Acabamos colocando as bicicletas na Kombi Expandindo mundos de Kombi Quem sabe? Avante! É meu povo, bora lá né? É tão simples Vamo! Foi esse quartinho que eu passei a noite Muito, muito, muito aconchegante Apesar do frio cortante aqui de turvo É muito frio Domina aquele mezanino ali Muito bonitinho Mas mesmo com o frio O quarto de madeira Ele não gela que nem alvenaria Muito, irmão Olha a vista E claro que eu mais amei Essa bancada Essa cuba Olha uma cuba de madeira Que lindo que fica E ali pra fechar né? A decoração Um espelho e janela Ou janela e espelho Muito bonito É muito bom 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 Ser evaluation É muito bom Acabamos colocando as bicicletas na Kombi, nem falei que é Kombi né, que é a aventura agora é de Kombi, e hoje é a segunda etapa da viagem, vamos deixar o carro aqui no grale azul e vamos seguir de Kombi, essa Kombosa aqui ó, coisa mais linda, vamos realizar um sonho aqui, viajar de Kombi com as bicicletas, isso é um marco histórico aqui no canal, expandindo muitos de Kombi, quem sabe hein, quem sabe, mas por enquanto vai ser esse trecho daqui de Turvo até São Pedro de Alcântara, lá em Santa Catarina, Turvo é Paraná, São Pedro é Santa Catarina, onde vai acontecer o ciclofest, olha que xodó, que xodó, a ONEM guardando o carro, pra mim deveria ser proibido a ideia de não produzir mais Kombi, Kombi Fusca é o símbolo do Brasil, as nossas raízes né, muitas memórias afetivas envolvendo esse tipo de transporte, lá em São Paulo a gente chama de perua, que é esse transporte colar, Kombi que vai e levava a gente, as crianças pra escola, o Nene também tem várias lembranças, a Ana, perua faz parte né, da nossa vida, perua Kombi, enfim, como é que se conhece aí? Pra mim lá em Sarapuí, São Paulo, a gente chamava de perua, sempre perua, aqui no Paraná eu vejo que o povo fala muito de Kombi, não sei como é que é aí, conta pra nós nos comentários. Avanche! Avanche! Com a quinta integrante a bordo, estamos prontos! Fizemos uma primeira parada, para um descanso, Kombi dando uma descansada aí também, enquanto a gente tá descansando pra lá, comendo um rango! Aldo! Tadam! Tadam! Quando eleve a conquistar, a conquistar na。 Um! Paramos nesse lugar aqui para fazer o lanche, um lugar bem gostoso, cheio de mesinhas, bem organizado, porém, porém, parece que não se entende, né? O povo insiste em jogar lixo em tudo que é lugar, de forma extremamente responsável, sacola Manutex, se a gente ainda não consegue lidar de forma responsável com os nossos lixos, nossos resíduos, quem dirá com o restante? É, meu povo, bora lá, né? É tão simples, pelo menos juntar o que jogou já é um baita serviço. Inclusive, no final da quarta temporada, estava visitando uma ilha muito linda, acho que é Coroa do Avião, alguma coisa assim. E a ilha é linda, mas lixo, lixo na areia. O mar vem trazendo, devolvendo aquilo que a gente joga, né? E durante essa visita, também gravei, fiz um vídeo e lá lancei a campanha, não jogue, pegue. Esse vídeo ainda não saiu no canal, essa temporada ainda nem começou, mas venho aqui trazer essa campanha aqui. Já adianta a campanha, não pegue, não jogue, pegue. Ou seja, estou aqui, consumimos, geramos ali algum resíduo, pouquíssimo, ou acho que quase, na verdade nenhum, porque trouxemos tudo em potes, né? Mas caso a gente tivesse gerado resíduo, o que que deveríamos fazer? Levar de volta esse que a gente trouxe, por exemplo, uma sacolinha plástica, uma embalagem de alguma coisa, levar de volta. E, além de se encarregar responsavelmente pelo que a gente trouxe, ainda ter a sensibilidade de levar algumas coisas que o pessoal deixou aqui de forma irresponsável. Assim, além da gente estar fazendo a nossa parte, a gente contribui com o espaço, fazendo um pouquinho da parte dos outros também. Já pensou se essa moda pega? Não jogue, pegue. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Tudo é uma cidade que está localizada bem no centro do estado do Paraná. Já São Pedro de Alcântara está localizado ali próximo ao litoral de Santa Catarina. Mais ou menos uns 40 quilômetros de Floripa. Todo mundo exausto da viagem. Só montamos os acampamentos para dormir logo e no outro dia começar esse festival. Se você está curtindo os nossos vídeos, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário. Essas interações fazem total sentido e nos ajudam a seguir nessa missão. Bora lá. Tchau. 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 Tchau.